Atenção pessoal, se você está em busca de emprego ou atividades de geração de renda, venha participar da caravana de oportunidades no Jardim São Manuel. É a chance que você esperava para consultar ofertas de empregos, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, crédito e parcelamento de dívidas, tudo num só local. Participe da caravana de oportunidades. Ela acontece no próximo dia 25 de maio, sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Homem José Carlos de Azevedo Júnior, Rua Nicolau Moran, 21, São Manuel. Realização Prefeitura de Santos.